Daí, beleza? Eu sou o Velberão e você está no Bandigarfo e hoje é dia da festa da mandioca! Isso daí! A Lu tava com saudade da mandioca da terra dela lá e resolveu pedir uma coisa que ela nunca achou do jeito que ela gostava aqui em Curitiba, que era o quê? Coxinha de mandioca! Então, pedimos várias aí de algumas lanchonetes diferentes para ver se encontramos uma mandioca que agrada essa mulher. Essa aqui é da Panificadora Millenium. Custou R$ 4,00 cada e tivemos que pedir 3,00 porque não dava o mínimo para entrega. Essas 4 aqui, olha, são da Buda. Custou R$ 6,00 cada. A massa das 4 aqui é de aipim, mas duas delas são de frango e duas de carne moída. E por último, temos essa grandona aqui, olha só, que custou R$ 10,00 e é da Loranto. Essa aqui a gente conseguiu pedir uma só. E temos um barel de molho aqui que o pessoal mandou para a gente, de todas as cores, tamanhos e marcas. Tem até esse lancheiro aqui que eu nunca tinha visto na vida. Eu vou começar a vender esses molhos aí, fazer um saco de um quilo, vender por, sei lá, R$ 2,00? Eu vou ficar rico, velho, porque é um monte que aparece aqui para a gente. Enfim, vamos lá experimentar. Vamos começar aqui pela Panificadora Millenium, que é coxinha de aipim com recheio de carne moída. Oxi, gross. Essa aí foi a primeira que chegou, então pode ser que ela esteja geladinha. Ah, então é por isso, porque eu fui passar a faca ali e deu uma resistência. Olha aí o recheio dela, bem recheadinho, bem bonita. E o cheiro? Hum, tá gostosinha. É um cheiro bem discreto, bem suave, mas tá gostoso. Tem esse detalhe aqui da pelezinha soltando da coxinha, por incrível que pareça, eu gosto disso, viu? Mas eu vou pegar uma inteira aqui para experimentar. Hum! Hum, a massa não é tão macia quanto a das coxinhas tradicionais, viu? Eu já comi coxinha de mandioca, ela tinha a massa bem macia. Pode ser porque esteja frio também, né? Não pedi para esquentar, porque essa aqui foi a primeira que chegou. Quer que eu esquente uma? Hum, tá bom, esquentaram. Mas é bem gostosa, o sabor da massa é diferente. E a carne que eles usaram aqui tá muito boa também. Eles colocaram um temperinho muito gostoso em toda ela. Ok, agora tá fofinho, esquentamos lá. Beleza. Que essa aqui foi a primeira que chegou, chegou bem antes das outras. Hum! Hum! Aí ficou suave, gostei. A massa é adocicada? Hum hum, bem adocicada. Não dá para sentir que é o adocicado da massa mesmo, né? Apesar de eles terem colocado uns cheirinhos, uns temperinhos aqui, dá para sentir. Bem adocicado aqui da mandioca. Agora vamos ver a coxinha da Buda. Seis reais, né? Seis reais. Essa aqui tem dois sabores. E esse aqui é o de frango, então, né? Olha, olhando assim, a outra eu conseguia ver uma diferença na massa. Essa aqui não dá para ver não, viu? Olha só, comparando. Né? A massa é escura. Ali parece que eles colocaram um caldo verde, né? Alguma coisa assim. Hum, pode ser, pode ser. Porque ele tem um cheirinho de ervinha, assim. Vamos ver essa aqui como é que tá. Então. O recheio é ok da massa. Não vi muita diferença nessa parte. Deixa eu ver aqui agora. Ela é bem macia e dá para sentir muito bem o sabor da mandioca, viu? Só que ela não é temperada como a outra. Então, fica um saborzinho da mandioca, assim, natura aqui na massa. Eu achei que faltou um pouquinho de temperinho, assim, né? Na coxinha, para dar uma variada no sabor dela. Mas, no geral, para quem quer experimentar a mandioca aí, eu acho que ela tá bem boa. Hum, será que o requeijão também não caía bem aí, hein? Provado. Até que eu ia deixar ela menos seca, né? Ou a coxinha só de frango. A gente ficou mal acostumado, vamos falar a verdade, né? Coxinha de frango com requeijão, frango com catupiry, essas coisas aí. Mudou o nosso patamar. Só que eles mandaram molho também, né? Todas elas mandaram sachezinho com maionese, ketchup e tal. Então, eu não tô colocando porque eu não quero. Da Buda, a gente pediu com recheio de frango e com recheio de carne moída. Aí, eles mandaram essa aqui, que eu acho que as duas aqui são de carne moída, mas uma tá normal e a outra tá amassada. Essa aqui ficou... não é nem amassada, né? Ela ficou... ela foi feita no formato diferente mesmo. Então, eu vou nessa daqui, que eu acho que tá mais garantido que a gente vai pegar a de carne moída. Vamos ver... Vamos ver... Ih! Ué! Ué! Ué de frango que amassou, gente! Ué, parece que tem requeijão aí, não? Não, não tem não. Não tem sim. Aqui embaixo. Será que não mandaram diferente, não? Porque a outra realmente não tinha requeijão, mas essa tem. Hum! Ah, mas o requeijãozinho aqui valoriza bastante. É daquele requeijão, sim, sabe? Mas só de dar uma suculência aí na coxinha melhora bastante. Agora eu quero saber onde que tá me cagando moída. Vou procurar. Vamos lá, tentativa número 3. Pela matemática, deve ser essa aqui. Eee! É isso aí! Essa aqui tem bastante massa, hein? Tá bem temperadinho, hein, a carne. É, essa aqui. Tá? Ah, eu não posso comer, mas posso olhar. Deixa eu ver. É, a mulher queria mandioca, daí perde mandioca no dia que ela não pode comer. Gente, mas a coxinha de mandioca é de dourados. Vou falar pra vocês, viu? Hum! Sei. É que aqui o pessoal não costuma fazer coxinha de mandioca. Eles costumam mais fazer bolinho de mandioca, né? De aipim, né? Nem mandioca. Nas feirinhas que tem aí, sempre tem. As lanchonetes fazem um bolinho de aipim. Agora, coxinha, né? Realmente não é tão comum aqui, não. Mas é a mesma coisa, muda o formato. Lá no Largo da Ordem, que tinha um maravilhoso. Adorava. Hum! A massa deles é muito boa. A carne moída também tá ótima. Muito bem temperada, muito gostosa. Eu não sou fã de coxinha com carne moída. Não tem jeito. Mas tá gostoso. Mas a carne moída combina mais com a coxinha de mandioca do que a carne de frango, não? Hum! Não? Talvez seja até psicológico, né? Porque tem gente que fala que nem existe coxinha de outro recheio que não seja frango. Que a coxinha é só de frango mesmo. E até alguns sabores que eu gosto, mas eu sempre fico com a sensação que eu não tô comendo coxinha, sabe? É a mesma coisa aqui. Tá uma delícia, mas pra mim não é... Assim, na cabeça eu não tô comendo coxinha. É um bom dia de carne. É mais ou menos isso. Apesar do formato. Mas é bem gostoso. E a última aqui é da Lorantos Café. Coxinhão grandão. Tá bem macio. Olha só. A carne moída tá bem bonita, mas parece que tem a proporção massa e recheio que tá maltratando, hein? Vamos ver. Hum, parece que tem tomate, cebola, né? Dá pra ver bem assim. Tá com cara, tá bem caprichado. E olha só. Esses branquinhos aqui. Deixa eu mostrar com a faquinha. Ó. Aqui, aqui. Não nega que tem mandioca aí na massa mesmo. Parece que eles colocaram uns pedacinhos, mas graúdo. Hummm. Como é que será que ficou, hein? Vai sair com pimenta, hein? Eu vou morder em cima primeiro aqui pra pegar a massa. Hummm. Amor, acho que você vai se arrepender de tá fazendo esse vídeo no teu dia não do regime, viu? Deixa eu cheirar. Hummm. Cheirosa não tá não, mas a massa aqui tá divina. Mas tá tão macia, tão macia, fica parecendo até um creme, assim, sabe? Você passa o dente, ela escorrega toda, assim, e desmancha na língua, na boca. Sabor de mandioca aqui tá maravilhoso. Essa aqui sim, viu? Parece que a gente até fez uma escadinha. Agora com o recheio. Hummm. Ah, nem vai reclamar do tanto de massa, né? Todas elas tão boas. Mas essa aqui, pra mim, assim, tipo, disparada, melhor. A carne moída tá com um tempero maravilhoso. Tomatinha, ervinha. E ficou um pouquinho do caldinho, assim, do cozimento dela. O que deixou bem suculenta a coisa aqui. Aí sim, eu achei que combinou muito bem com a massa da coxinha. É um bolinho de mandioca com formato de coxinha delicioso, viu? Hummm. 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 Olha, eu gostei das três. Eu achei interessante como cada uma é bem diferente da outra, né? A primeira, ela tava com uma massa um pouco mais firme. A massa, ela tava temperada e por isso ela ficou bem gostosa. A segunda, ela meio que balanceava as coisas, ela tava com uma textura mais de coxinha. E a terceira tava com a massa desmanchando na boca. Essa foi na minha favorita. As três são muito boas e eu achei que tão bem dentro aí do preço que cobraram delas. Não só pela qualidade, mas também pelo tamanho. E agora eu quero saber de vocês aí. Se vocês gostam de coxinha de mandioca ou se preferem coxinha de aipim. Ou mesmo de macaxeira, talvez. Comente para nós se tem aí na região de vocês. Se vocês curtem. Clica no gostei, compartilha o vídeo com os seus amigos. E se essa é a primeira vez que você está por aqui, inscreva-se para acompanhar os lançamentos. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Falou! Tchau! Tchau!